E atenção, se você tem o cartão do Mercado Pago, tanto na função débito quanto na função crédito, você pode ganhar R$10,00 de cashback até o dia 31 de maio. Quer saber mais? Fica comigo nesse vídeo que vou compartilhar algo que o mercado está liberando para vários clientes, tá bom? Mas antes, quero pedir teu like aqui nesse vídeo se você gosta do assunto referente a cartões de crédito, empréstimos, contas digitais e muito mais, tá bom? Então, aproveita também para se inscrever e ativar as notificações de forma totalmente gratuita. E se você não conhece nosso grupo de WhatsApp, o link vai estar na descrição desse vídeo para você participar e interagir conosco de forma totalmente gratuita. E agora, sem enrolação, vem comigo conferir a notificação que o Mercado Pago está liberando para vários clientes a respeito de R$10,00 de cashback na conta. Tá aí pessoal, na tela para você o print que fala o seguinte, o cartão de débito Mercado Pago te dá cashback. Usando seu cartão de débito Mercado Pago para gastar com valores mínimos de R$20,00, você recebe R$10,00 de volta na conta. Aproveite, válido para compras de R$20,00 ou mais feitas em até 2 dias com cartão de débito físico ou virtual, tá galera? Então, essa promoção vale tanto para o cartão de débito na função física ou virtual, ok? O cashback estará disponível em até 48 horas úteis após sua compra. Então pessoal, em relação ao cartão de débito, esse valor fica disponível em até 48 horas, né? E agora eu vou te mostrar aqui o próximo print, tá galera? Tá aí na tela para você, esse daqui é referente ao cartão de crédito, hein? Fala o seguinte, ganhe R$10,00 de cashback. Faça pelo menos duas transações de qualquer valor, usando seu cartão de crédito Mercado Pago para ganhar R$10,00 de volta. Prazo para realizar a transação, de 26 a 31 de maio. Válido um uso por CPF. Então, como vocês podem ver aqui, tem duas ofertas, né? Uma para o cartão de crédito do Mercado Pago e a outra para o cartão de débito. Porém, se você utilizar o cartão de débito, né? Você que ainda não tem a função crédito, você vai ganhar esses R$10,00 em 48 horas. Agora, se você preferir utilizar o seu cartão de crédito do Mercado Pago durante a promoção, né? Que é de 26 a 31 de maio. E fazer duas compras de qualquer valor, o cashback vai cair em até 10 dias úteis, tá galera? Então, fique atento aí nessa dica. E antes de finalizar, já deixa aqui abaixo, se você for notificado, com esses R$10,00 de cashback para utilizar o cartão do Mercado Pago. Comenta aqui se você recebeu essa notificação. E lembrando que o seu comentário é de grande importância para a nossa comunidade, ok? E não se esqueça de fazer parte do nosso grupo de WhatsApp para tirar suas dúvidas a respeito de cartões de crédito, empréstimos e contas digitais de forma totalmente gratuita. Lembrando que o link vai estar na descrição desse vídeo para você participar. Vou ficando por aqui com mais essa dica. Um forte abraço a todos vocês e a gente se encontra no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus